Bandeira As minhas cores você vai amenizar Meu amor e todo o meu sofrimento Você vai levar tudo pras ondas do mar Bandeira, oh bandeira Bandeira, oh bandeira do mar Bandeira, oh bandeira É a bandeira do mar Você é minha doce rainha É a mais bonita e tem os encantos do mar Os teus cabelos negros lindos a brilhar O teu sorriso negros da luz do luar E os teus olhos verdes lindo da cor do mar Minhas tristezas você vai levar As minhas dores você vai amenizar Meu amor e todo o meu sofrimento Você vai levar tudo pras ondas do mar Bandeira, oh bandeira Bandeira, oh bandeira do mar Bandeira, oh bandeira É a bandeira do mar Você é minha doce rainha É a mais bonita e tem os encantos do mar Os teus cabelos negros lindos a brilhar O teu sorriso negros O teu sorriso negros da luz do luar E os teus olhos verdes lindo da cor do mar Bandeira, oh bandeira 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 do mar Se inscreva no canal Se inscreva no canal